Se apresenta nas barras assimétricas. Outra ginasta representando a Alemanha. Entra de parada de mãos ali na barra baixa, tem um valor de dificuldade alto, faz uma pirueta, um voo para a barra alta, não chega muito ali a parada de mãos. Um Jäger carpado, que é a largada e retomada que ela faz, Stauder sem colocar os pés, passagem encarpada para a barra baixa, voo para a barra alta, cumpriu já as exigências da prova. Agora, opa! Ali na hora de colocar, ela teria que ter colocado os pés para fazer o mortal para frente e um dos pés escorregaram e ela saiu voando para frente. Nossa, mas que queda perigosa, hein? É verdade. Ali na saída, ela não conseguiu pressionar os pés na barra e saiu escapulida para frente, não tendo altura e até correndo o risco de sofrer uma queda perigosa. Aí, no momento em que ela fez a passagem para a barra baixa, passagem para a barra alta. Vamos ver novamente, aí ela faz o Stauder, esse movimento com as pernas afastadas. E agora ela vai para a saída. Veja como ela tenta colocar os pés na barra e não consegue. Aí ela sai escapulida, tenta fazer o mortal estendido, que é uma saída dificílima. Mas ela deu muita sorte, hein? Porque ela ainda conseguiu completar a rotação do mortal, ainda conseguiu terminar de pé, não sofreu nenhuma lesão. Jenny Brunner, da Alemanha, aguardando a nota. Jade tem até aqui a terceira nota mais alta nas barras assimétricas. Jade que já garantiu a prata no salto. Primeira prova que ela competiu. Amanhã tem a Dayane dos Santos no solo. Imperdível com transmissão do Sport TV a partir das 9 horas da manhã. Não perca todos os detalhes, hein? E a gente vai dar uma olhada como é que está o tiebreak do vôlei disputadíssimo. Brusque venceu os dois primeiros setes, depois o Osasco venceu os dois seguintes. Marco Freitas, como é que está esse tiebreak? Impressionante, Vanessa. Brusque venceu por 9 a 4. Nesse momento permite uma reação da equipe de Osasco. Em três erros consecutivos. Agora está 10 a 9 para Brusque. E por isso, o Maurício Thomas, que é uma das boas revelações dessa Superliga, para o jogo. Superliga feminina de vôlei. A disputa entre Osasco e Brusque. Primeiro jogo vencido por Osasco. Que está uma vitória da final, mas Brusque não está facilitando muito a vida, não. E aí a gente está aguardando a nota da alemã Jenny Brunner. Nas barras assimétricas, Jade tem aqui a terceira nota mais alta. Vamos ver como é que vai ser a nota dela. 14,400. Fica com a segunda nota mais alta e a Jade.